Vamos lá! Tudo tão de repente Não te vejo em mim Eu crente de ir pra onde você for E se vai voltar depois E se vai voltar depois Não posso mais viver assim Volta uma vez Me dê uma chance de te ver mais uma vez Eu não suporto mais sentir A solidão Seu amor é tudo que preciso ter Não posso mais viver assim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim